Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo e hoje eu vim aqui gravar um vídeo que é o hashtag VEDA2 aqui do canal, onde eu vou estar explicando o que é VEDA. Bom gente, pra quem não sabe eu tô fazendo um VEDA no canal e VEDA é a abreviação da frase em inglês Vlog Everyday April ou Vlog Everyday Augusto, o que significa vídeos todos os dias em abril ou agosto. Normalmente a maioria dos youtubers fazem VEDA no mês de abril, mas como abril já passou e tals, nada impede de que outros youtubers, inclusive eu, façam também VEDA em agosto. Bom, eu decidi fazer em agosto até porque abril já passou e tals. E é isso aí mesmo. Então, é você praticamente postar vídeo todos os dias até o mês acabar, entendeu? Vamos dizer, se o mês tem 31 dias, você vai ter que postar todo dia vídeo 31 vezes, né? Então, assim, eu preciso de muitas sugestões, então deixem aí embaixo sugestões de vídeos, tá? Esse vídeo é bem rapidinho, só pra explicar pra vocês o que é VEDA, porque tem gente que tava me perguntando, eu tenho certeza que tem gente que não sabe o que é, né? Mas, enfim, tá aí a explicação pra vocês. Se gostaram do vídeo, deixem likes pra continuar com o VEDA aqui no canal. Se inscrevam aqui no nosso canal pra gente chegar a 600 inscritos. Bater mais uma meta, né? Compartilhem esse vídeo, também pra ajudar outras pessoas que não sabem o que é VEDA, né? E também pra divulgar o meu canal. E não se esqueçam de comentar as sugestões aqui embaixo, hein? Beijos, tchau e até o próximo vídeo.